A Vara da Justiça Itinerante informa o calendário oficial de atendimento para o primeiro semestre deste ano. A unidade móvel vai realizar atendimentos em quatro municípios no interior, 15 bairros em Boa Vista e na Casa de Saúde Indígena. Os serviços prestados à população serão divórcio consensual, guarda e responsabilidade de menor, declaração de união estável, pensão alimentícia, exoneração de alimentos, revisional de alimentos, conversão de separação e divórcio, dissolução de sociedade de fato, reconhecimento de paternidade e maternidade. Para qualquer dúvida, os interessados podem ligar para os números 98404-399 ou 0800-280-8580. Júlia Moura para o Giro de Notícias.